Fala rapaziada, começando mais um vídeo, agora é a hora em, será que a gente vai ganhar uma nota de 400 conto mano, se a gente ganhar 400 conto é porque tem aquela parada mesmo, a gente ganhar mais por entrega tipo, vamos ver, vamos checar mano, vamos checar, eu falei que ia fazer uns 3 vídeos de sedex, eu acho que hoje, creio que a gente fazer um vídeo um pouquinho maior, a gente já consegue o valor lá do Golf GT mano, calma é que meu FS deu uma caída por algum motivo, tá, acho que voltou ao normal, vamos lá, acho que se a gente conseguir mano, fazer um vídeozinho um pouquinho maior hoje, acho que dá pra gente conseguir o dinheiro já do Golf GT, comprar mano, rapaz tem uns Fiat Toro aí top hein, Fiat Toro é top do GTA né mano, já tive um na temporada 1 cara, quem viu aí, tive um verdinho, verdinho top véi, nossa esse bicho era sinistro, nossa entrega é a 2.6km, eu tô achando que aquele tiroteio que tava tendo aí mano, é da facção cara, eu tô gravando em sequência tá, então quem acompanhou já os vídeos aí tá ligado o que eu tô falando, acho que aquele monte de matança lá, era de facção cara, tinha uma briga ali no chat, os cara falando, me revive primeiro, que não sei o que, Samu, vou reviver na ordem, os caralho, a 4. mas vocês estão vendo que a nossa entrega tá ficando um pouco mais diferente, não é entrega do mesmo local mano, olha, agora já tô entregando no lugar nada a ver velho, nunca entreguei aqui, isso também é uma coisa boa, que não fica entregando sempre no mesmo lugar velho, é um lugar diferente ó, a gente vai entregar praticamente na BR, gostei, gostei desse sistema também velho, a pessoa botou, o cara setou pra mais de 150 lugar pra você entregar, isso que é bom mano, porque se você ficar tipo, porra, você vai no lugar, do nada entrega no mesmo lugar, aí do nada entrega no mesmo lugar, porra, isso é chato demais mano, isso é chato até de fazer e tanto de assistir, tá ligado, agora quando eu entrego em lugares diferentes, eu creio que fica legal de ver mano, o que vocês acham, deixa aí nos comentários aí, o que vocês acham disso, que eu acho que fica melhor né, que eu acho que fica melhor né, quando eu entregar em um lugar diferente, a gente conhece mais, se tiver alguma coisa diferente, já conhece mais o mapa, vamos aqui, e também se evita dos caras te assaltar né, porque aí os caras não sabem aonde que tem local pra entregar carta, essas coisas pra tá soltando os outros, é bem aqui, tá porra, helicóptero não, tem um helicóptero aí, vou entregar aqui, 300, essa entrega deu 300, vamos lá, vamos lá, talvez, talvez, alguém já tem respondido se, se ganha ou não, a mais entregando, mas como eu tô gravando em sequência, eu não sei a resposta, mas se for desse jeito, vai ser bom demais mano, mas a gente já tá com 11 mil hein, 11 mil a gente já tem, daqui a pouco a gente pega o nosso Golf GT velho, mas, creio que esse seja o carro que todos querem que eu pegue né, Golf GT também, porque dos carros ali, acho que esse Golf GT eu nunca comprei não hein, eu acho que eu nunca comprei o Golf GT, vamos sentar o pé aqui, Golf GT já é um carrinho top mano, pra gente já dar aquele jeito, vamos aqui em cima, sobre a sequência de vídeo cara, tipo 2 vídeos por dia, como eu falei pra vocês, se eu conseguir gravar bastante vídeo, tipo, sei lá, tenho 10 vídeos no YouTube já upado, pronto pra vocês, aí eu pego e falo lá na comunidade, lá do YouTube mesmo, vocês sabem da comunidade né, se não souber, entra no meu canal e clica em comunidade, tem lá, eu sempre posto lá, eu falo se vai ter 2 vídeos, tal dia vai ter vídeo, porque se eu falar que vai ter vídeo tal dia, é porque eu já tenho os vídeos no YouTube, e teve uma semana aí que eu falei que ia soltar, durante segunda até sexta, 2 vídeos por dia, só que ocorreu aquele problema, de eu não conseguir mais me conectar no servidor mano, então por isso que eu não consegui tacar 2 vídeos, eu tive que tacar só 1 no dia, pro canal não ficar parado, até eu dar um jeito de arrumar, aí esse aqui foi o jeito, eu tentei naquele servidor de São Paulo, não consegui, ele era o Vive, mas ainda tô jogando lá no São Paulo, só que eu tô jogando como policial, aí eu tô trazendo o roleplay de policial, eu não sei se eu já ataquei o vídeo pra vocês, provavelmente já joguei né, porque eu gravei já bastante vídeo lá, é, bastante vídeo não, fiquei um dia inteiro, mas deve ter dado uns 3 vídeos ou 4, teve, é, não vou dar spoiler, porque eu não sei o que que eu já joguei né, deixa quieto, mas, vocês vão ver por enquanto, eu não sei se eu vou trazer todo dia, vídeo de policial, também, não sei, aqui tô com pouco dinheiro, então não vou coisar, aqui ó, nossa próxima entrega é bem aqui mano, será que o nosso carro entra? Entra, bom, pelo menos é aqui, é que tá falando, aí, cadê? Hum, acho que é aqui no meio, calmei, dando uma rézinha, aqui, 300, ainda não, ainda não chegamos aos 400 não, bom, talvez na próxima entrega eu possa fazer que continue, mas vamos ver, vamos jogando aí, o que que eu tava falando mesmo, mano, sobre vídeo de policial né, eu não sei se eu vou tacar todos os dias, porque, porra, demanda tempo cara, pra mim que quebra, que quebra pra mim, tacar dois vídeos, por dia, ou três, ou quatro, é o PC ainda cara, como falei pra vocês no vídeo anterior, provavelmente em mais um mês eu consigo melhorar esse PC aqui cara, aí, eu vou continuar com a placa de vídeo, só vou trocar tipo, a placa mãe, o processador e a memória, que eu vou botar a nova geração né, DDR4, aí a gente acha que vai ter já um ganho bastante de FPS aí, e provavelmente a gente vai conseguir melhorar o, a qualidade dos vídeos, até que tá um pouco melhor do que antes né, eu não sei o que que acontece cara, o YouTube acho que ele tá ferrando um pouco os vídeos, porque, eu renderizo, a qualidade fica uma beleza aqui pra mim mano, aí eu envio pro YouTube, passa sei lá, um pouquinho de tempo, o vídeo fica cagado mano, não sei lá o que que acontece velho, eu renderizo, o vídeo fica uma qualidade massa velho, não sei, eu renderizo na qualidade tipo, na, 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 na opção que o próprio YouTube, recomenda, acho que é MP4, rapaz, tem uns caras de facção aqui mano, tem que ficar esperto, aqui a gente tá perto de uma favela, e tava tendo tiroteio, acho que era por aqui, ó, 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 viu, acabaram de matar o cara ali mano, puta merda mano, será que foi aquele cara que a gente viu que mataram velho, rapaz, deram um tiro e o cara, parece uma mensagem que alguém morreu mano, certeza que é ali velho, isso aí é muita coincidência velho, entregar aqui, trezentão, moleque, vou vazar desse lugar aqui logo velho, ah não, o cara, acho que eu vi o cara ali andando velho, vamos vazar, vamos vazar mano, cadê, cadê o local, aqui ó, carai velho, carai velho, o cara matou ali na hora mano, a gente tava passando, eu vi o tiro velho, vou vazar desse lugar aqui velho, você é louco joão, ó a motinha do cara aí ó, era uma vez velho, você é louco, eu tiro até uma print ali pra, vamos ver se melhora um pouquinho as thumb do canal também, é que as thumb do canal eu pego num vídeo e faço, tá ligado, se houver alguma coisa, então eu já tiro uma print ali que fica uma qualidade um pouco melhor, vamos lá, a 1.9km, tá quase com o dinheiro já hein, algo com 12 mil, quase 12 mil já, fazendo um vídeo um pouco maior hoje, a gente continua ó, tem um cara de moto ali, acho que os caras do Sedex eles até que não, ó já rolou outro assassinato lá na favela, rapaz, isso é a Milena, é uma mulher, é a mina ainda hein cara, a mina tá matando ó, e a gasolina como é que fica, e se vocês não falam hein, vocês devem estar bem assim, a gasolina porra tá acabando, eu esqueço de olhar mano, deixa eu parar um pouco aqui no, sinal tá verde né, deixa eu pegar um sinal vermelho, só pra eu poder, marcar um poço aqui perto, poder abastecer, tá vermelho mas, achei que tava verde, deixa eu parar no próximo aqui, acho que tem um poço aqui pra cima, deixa eu parar aqui, deixa eu ver onde tem um posto aqui, onde tem posto de gasolina, aqui tem um, até que sei lá, vambora, tem um helicóptero, não sei se é, se é da cidade ou se é NPC cara, sei lá, vambora, vambora fazer a nossa entrega, rapaz do céu mano, vai tá uma matança do servidor moleque, ó, uma mina matou outra ali, rapaz, a gente tem que fazer um dinheirinho rápido hein, fazer um dinheirinho rápido porque, a cidade está ficando louca já moleque, os cara acho que tá tentando invadir uma favela do outro, tá ligado, depois tá essa matança aí, ó, por isso que a gente tem que, pesquisar facção por facção, a gente vai dando uma olhadinha, tá vendo que uma facção assim, que se adequa aí pra nós, tá ligado, que dá aquela, moral pra nós, e aí a gente, entra nela, vamos aqui ó, cadê a parada pra abastecer, também aqui né, beleza, aperta E, vamos botar aqui gasolina, vamos encher o tanque, né, deu um dinheirinho, caralho, tá enchendo o tanque aí mano, 740, é, deu uns 200 conto ali de gasolina, pelo menos o dinheiro não tá roubando, caramba mano, que que é isso cara, olha quantos caras morrendo velho, eu tô achando que é invasão de favela mesmo velho, 6F também tá falando, vai lá ver, vai lá ver mano, ninguém faz isso na vida real velho, eu duvido que tem um tilote no sua rua, você vai botar a cara na janela, duvido velho, você deve ficar debaixo da cama, eu vou entrar na favela pra ver tilotei, esse som é louco mano, vocês tão ficando é louco, agora quando tiver na gangue, é lógico que isso vai acontecer né velho, a coisa mais normal vai ser isso, mas, olha lá os cara, pode vir favela Samu, olha o tanto de cara, ih, eles falaram comunicação cortada, quando o cara fala isso, você não pode falar com ninguém mano, vamos marcar aqui a, o local pra gente tá depositando nosso dinheiro, e pegando mais cartas, se o cara chegar pra você falar comunicação cortada, você não pode apertar, e mandar mensagem pra alguém, escrever, cala a boca e só espera, só se o cara falar, se o cara não falar, é que na real quando você tá caindo no chão velho, o correto é você não falar né, porque se você tá caindo no chão ali, você não consegue se movimentar, tá ligado, então você não, você não consegue puxar o celular na vida real, sei lá né velho, é umas paradas meio loucas né, pra você pensar, mas tem servidor que pode, tem servidor que não pode, tem que verificar isso, ó, onze quinhentos ali já no banco, é, eu acho que mesmo se a gente fazer um, olha isso, o que é aquilo ali velho, eita porra, rapaz do céu mano, o esgoto tá devolvendo os carros, aqueles carros que os caras jogam no mar, tá ligado, o esgoto tá devolvendo mano, velho velho, vocês tão vendo aí, carai, carro voou velho, isso, meu em, que que é isso jovem, tá possuído ali os carros velho, os carrinho tá possuído demais, a gente vai ter que ir parando no lugar, pra comprar coisa pra comer, daqui a pouco eu fico sem coisa pra comer, vamos lá fazer mais entreguinha, tô falando que tem hacker lá, aí é quebra né, hacker na favela, ixi, olha aqui, opa, boa tarde, vai embora, vai embora, vai embora, tranquilo, 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 caralho mano, vai embora eu acho que eu vou embora, tô sem carteira, acho que eu vou querer, eu só falei por educação né, vai embora, essa é a minha especialidade moleque, policial não vai embora, vai embora eu mesmo, sem carteira e sem nada, valeu falou, caraca, será que aquilo ali era hacker mano, aqueles carros voando mano, tinha 3 carros voando do nada, achei que tava saindo do esgoto, acho que era aqueles carros de Zorva né, Zorva de carro, ah caralho mano, rapaz tá, vamos lá moleque, quanto tempo de vídeo já deu mais ou menos, já estamos 3 vídeos, quase uma hora, quase uma hora jogando, dinheiro limpo no sedex, a gente já quase fez ali uns 7 mil, 8 mil né, quanta gente tinha, a gente já tinha 6, é, quase fez uns 6 mil aí, já fez né, já fez 6 mil, então vocês repararem mais ou menos, quanto tempo que eu demoro pra fazer dinheiro cara, não é fácil não mano, é fácil quando você tá fazendo coisa aí legal né, enquanto a polícia não te pega, aí sim, mas aí é osso, rapaz, tanta gente morrendo mano, a gente tá achando que é hacker mesmo, cê é louco, vê que tem na mensagem dos caras mano, eu gosto de ver as mensagens dos caras, ó, deixa eu apertar T e tirar, quem morreu num dinheiro dourado, não tem como eu ir, acho que não entendi nada, ó tá vendo que os locales de entrega, olha agora onde a gente vai entregar mano, o cara mais longe, mas eu ainda acho mano, se tiver esse sistema de você ganhar mais, por tá jogando mais em uma, em uma, em um trampo, porra isso seria muito top velho, talvez eu, se não tiver aqui eu posso até falar com ele mano, ver se ele consegue fazer isso, tipo, quanto mais o cara trampar no emprego, mais ele ganha, aí cê bota um teto máximo, tipo sei lá, a cada entrega no máximo, você vai ganhar 600, tá ligado, no máximo cê ganha 600, aí cê começa ganhando 300, 350, 400, 450, porra, isso ia ficar muito top mano, cê bota isso em todos os empregos legais, isso dá mais vida, os caras acham que vai querer jogar bastante em cada emprego mano, e tem que botar esse sistema aqui, cê tem que ir no local e fazer a entrega, não pode ser aquele sistema do cara ficar parado no servidor ganhando dinheiro, tá ligado, o cara tem que ir no local entregar e voltar, pra poder ganhar dinheiro, aí fica top, mas aí tem sempre uns retardado mental que entra de hack né mano, aí é foda mano, quer saber o que que dá na cabeça dos caras jogar de hack mano, porra do roleplay cara, vai pro GTA online caralho, seus filhos da puta, porra, quer jogar polícia e ladrão, vai pro GTA online cara, que é roleplay mano, é, esses estragam tipo, estragam o roleplay mano, eu postei um vídeo aí do old bob né, que ele fez, pra quem viu, quem via essa comunidade aí do youtube, que eu posto, porra é chato mano, você, deixa eu fazer uma entrega aqui, trezentão, é chato velho, porque tipo, os outros querem fazer um roleplay top, aí vem um trouxão, provavelmente, é um cara que tem dinheiro né, porque, usa um hacker, provavelmente é hacker pago, eu não sei se hacker free, também dá pra usar em GTA, mas, em 5M, pode ser até que consegue né, mas tipo, foda, estraga totalmente o roleplay mano, não faça isso, please, mas, é bom, você ter tipo, um servidor com white list, igual esse aqui, porque, é só identificar o cara, e tchuf, tira, tá ligado, agora, quando você tá em um servidor, que não tem white list, e o cara usa hacker, porra, e quebra muito, o cara toma ban, aí ele vai lá e cria outra conta, tchuf, ali não, ali tem entrevista, os cara pode conseguir filtrar o cara, que consegue ficar usando hacker, com isso que eu sempre apoiei, sempre gostei de servidor, que tem white list cara, você tem o controle das pessoas, tô gostando aqui, que a barrinha de fome e seja não sobe muito rápido não, vei, olha só, o tempo que a gente tá jogando e tipo, parece que tá parado ali vei, Rapaziada, eu tô achando que não tá subindo o dinheiro pra nós não, tipo, não é o salário, eu tô falando em si o... Calma aí, deixa sair esse carro, eu acho que não sobe não, tá ligado, tipo, quanto mais a gente entrega, vai subindo do que eu tava falando, mas é um sistema que seria top, se tivesse, e eu creio que eu não vou conseguir ir nesse vídeo e pegar o dinheiro do carro não, hein. A gente vai ter que continuar depois, velho, será que parte pro quarto vídeo de Sedex? Ou a gente vai fazer outra coisa? Vou dar uma checada lá no... no emprego lá, desse de emprego, aí a gente vê o que que dá pra fazer, porque tem que ser um emprego assim, ó, casa de moto, aqui tem uma favela aqui perto, tipo, tem que ser um emprego assim porque a gente vai ganhando dinheiro, se for aquele emprego de ter que esperar os jogadores, é foda, porque os caras aqui parecem que já tem tudo, mano. Eu fiquei de táxi lá e ninguém chamou, mano. Olha o tanto de casa que dá pra comprar nessa favela. Tudo vermelhinha, tudo casa que dá pra comprar. É, malandrinha. Ah, é, mano, a gente podia ver o valor da casa, né. Poxa, esse vai ser o objetivo próximo vídeo também, hein. Vamos dar uma olhada no valor das casas também. A gente tem que pegar uma casa ainda. Tem que ter casa, né, tiozão. Caralho, tá 1.7 km mesmo. 1.7. Novamente, se você quiser jogar no servidor, o servidor morro do careca. Só você digitar morro, eu acho que já aparece só ele, mano. Morro do careca. Tem que ter whitelist. Eu não sei como é que é o sistema do whitelist, mas é só você entrar no Discord deles, que também tá aparecendo na tela pra vocês aí, ó. Na parte de cima, tá o tempo todo aparecendo. Muita gente fica me perguntando, que servidor que eu tô jogando? Que servidor, mano? É só você olhar na tela. Todo servidor que eu entro, provavelmente, tem o Discord e o nome do servidor. E fica aparecendo aí. Ah, entrega bem aqui. É a última entrega nossa. É a última entrega, né, velho? Porra, entregamos pra caramba. Vários lugares diferentes. Gostei bastante disso, porque não é um lugar fixo, né. Acho que fica até melhor pra vocês. Trezentão. Tranquilão. A gente já tá com doze... Doze seiscentos, mesmo. Doze seiscentos. Mais um pouco, a gente já tem o dinheiro do carro. O que é isso aqui? Marcou outro? Ué, a gente já fez entrega de três? Olha aí, agora é quatro. Já entregamos três já, agora eu tô indo pra entregar a quarta. Será? Que aumentou o tanto de carga de entrega? Tá vendo? É umas coisas diferentes, mano. Não dá pra entender. Isso que é bom, ó. Ó, ganhou mais um dinheirinho. Doze e duzentos. Então a gente já vai pra quase treze mil. É, rapaziada. O negócio tá evoluindo. Quase com o dinheiro do carro lá. Do Golf GT. Não vou pegar a moto ainda. Moto eu quero pegar uma moto top, velho. De início, assim. Eu vou pegar um carrinho pra gente ficar mais tranquilo. Não morrer, né? Não perder o dinheiro. Vamos aqui na frente. Vamos aqui em cima. Tem outra entrega aqui. E eu creio que essa aqui é a quarta entrega. Olha só que top, mano. Esse monte de árvore aqui. Deu vida ao jogo. Deu vida ao jogo isso aqui. Ih, entrega lá dentro, mano. Chamando a moça aqui da casa. Vai lá abrir o portão pra nós. Encomenda. 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 Treze mil e cinquenta. Oh, oh, oh. Agora acho que acabou, hein. Acho que agora acabou. Agora entregamos. Eu creio que foi quatro que a gente entregou, hein. Vamos usar onde a gente tem que vir aqui. Depositar o dinheiro, né. Vamos embora lá. A gente já tá praticamente com o dinheiro, hein. Treze e duzentos. Quase. Olha o sabo passou a mil aí, moleque. O carro é quinze. O carrinho é quinze. Então, já já a gente pega o dinheiro do carro. Pode ser que... Que eu taque dois vídeos, né, cara. Como eu tô fazendo bastante emprego de sedex. Pode ser que eu taque dois vídeos no dia, né. Pode ser que aconteça isso. Pode ser. Porque eu quero ter bastante vídeo já. Hoje. Meu objetivo hoje, quando eu tô gravando. Esse aqui é o terceiro vídeo. Eu quero gravar pelo menos uns dez vídeos só hoje, mano. Vamos farmar dinheiro que é uma loucura, mano. Já quero deixar pronta ali. E já upado pro YouTube. Pra eu poder ter uma... Já ter aquela coisa, né. De pensar o que fazer. Nos próximos vídeos. Vamos aqui. Vamos aqui depositar nosso dinheirinho. Pá. Vamos depositar aqui. Pum, pum, pum. Eu tô achando que eu vou continuar no sedex, velho. Quatro vídeos de sedex. Tá bom. Quatro vídeos de cada emprego já... Já mostra bastante. Eu não entreguei em nenhum lugar repetido ainda. Esse aqui é um negócio legal. Tá ligado? Nenhum lugar repetido que eu entreguei ainda. Então é um lugar diferente. É isso que eu sempre queria, velho. Eu sempre queria essas coisas. Eu nunca teve. Então é o seguinte, rapazada. Eu vou tá terminando o vídeo por aqui. Provavelmente hoje à noite possa ter vídeo. Eu não sei. Eu quero gravar bastante vídeo aqui em sequência. Então... Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like. Vamos juntar o dinheiro pra gente pegar logo esse Golf GT. E pra gente já fazer um dinheirinho aí, beleza? Então valeu, falou e fui. E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON